B-News, 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 B-News. Ima se marabé, Ima se marabé, Ima se marabó. Nukwimanaya kugize, hey! Tagata, tagata, tagata! Tagata, 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 tagata! Tagata! E... Nibon? Salva. É garisso. Umoisunga. Umoisesa. Umoisussu. Umoisunga. Imawekondzi, how are you? Imawekondzi, how are you? Iman seven, Imawekondzi, Imawekondzi, we have to visit with your parents. And Imawekondzi, why are we here? I'm the e eu sempre falo sobre isso. Eu não falo sobre isso, eu não falo sobre isso, mas eu não falo sobre isso. Eu não falo sobre isso, mas aprendizes a gente. Pabllo Tiken e a gente melhor para a gente. É isso aí. Isso. Nós não falamos, mas nós podemos aprender. Nós somos realmente aprendidos, e nós somos aprendidos em casa. Nós somos aprendidos, Mas, o que eu aprendo para que agora eu estava? Eu assimi, que a gente aprende para isso, eu entendi. Eu acredito que ela era importante. Uau, eu estava bem devido ter um equívoco e, mulheres aqui com a fisca. Você estava com a ser garota? Você sabia que era o pecado? Eu estava fazendo com a ser de pecado, mas eu era muito mais que eu sou o pecado. Eu estava ao nosso respeito. Graças à Deus. Então, eu quero te mostrar aqui no mundo. Você está falando assim. Então, você está ouvindo aqui. Você está ouvindo aqui? Você está ouvindo aqui? Você está ouvindo aqui. Você está ouvindo aqui. O que é isso? Obrigado irmão. Eu não sei nem o que você sabe que é que eu aprendi um homem que tem que ter um homem que eu conheço. Eu tenho que ver com ele um homem, mas eu não sei. Você está olhando para mim? Você não sabe exatamente. Você não sabe como era como riqueza. Sim. Sim. Mas eu não sei que você não sabe como um homem. Sim. Porém, você não sabe como, mas você não sabe como um homem que você conhece. Mas o que é que é que é que é? Mas eu não vou falar de nada, eu não vou falar. Mas eles me perguntam que você vai gostar de que você goste de que você goste de. Muito obrigado. Eu disse que ela era uma pessoa que fez com ela. Nós não gostamos de que ela gostasse de falar. Muitos aniversários. Eu falei que eles não sonham. E então ele estivesse em casa. Ele sempre se feia. Ele sempre mandou para nos espaços. Ele era grande e indexava. Ele foi realizado por meio dos anos. Mas, meu irmão, eles não sabem quando ele está nessa. Eu sou um pacífico, como dizia, O que é que você conhece? O que você está aqui? A gente vai gostar de me ajudar a me ajudar. E agora, a gente vai ajudar a se mexer. Quando eu acho que eu estou aqui, pra mim, é uma amigua. Eu vou decidir com a gente, como você se arranha a gente. e foi muito importante... Porquê a gente tem um novo prontos, mas vamos gostar? É isso aí para o prontos para que os filhos tenha falado. Elas não dizes vão realmente. Perificalmente eles vão com os seus filhos. Então eles não podem ver se não podem ver. Eles estão aqui nesse sentido. Então eles podem ver se não vão para. Mas eles não podem ver se não vai ter. Mas eles não vão ver se não vão se comentar mais para o dinheiro. Sim, aqui fica muito bom. Sim, aqui fica muito bom... Sim... Sim, mas para isso o melhor que você faz um bom conhecimento A gente não aceita atenção na vida, não é assim? Então, é isso mesmo. E, eles tentam achar uma coisa muito melhor. Ok, por isso que eu acho que você faz isso. Há�가se de um atraso com que você conhece e já precisa, mas o nosso alho, que o alho era levante. E a dizer que você conhece, nós a trazer um atraso. E a gente diz que você conhece bem, você pode compartilhar com um atraso. Você sabe que isso é um atraso, mas como você conhece a gente é estudante? Mas por que elas estão aqui? Como é que você quer dizer esse tipo de coisa? Qual é isso? Não foi assim. Esta fã é uma disciplina. Todo mundo está com aprendizagem. E muitos trabalhos com a ver se esse tipo de coisa. Você não está nascendo nada. Você vai sentir muito », que é muito bom. Mas você vê que o STU e o Everton, Há um pouco tempo, vocês fariam as uma esperança. Mas o povo quer dizer contra eles, a gente é muito difícil. A gente faz isso, porque o povo entrou como Misa, Vani, Dev, e Mstofu Matata... Eles estão escutando. Agora é melhoria para ela fazer isso. A gente não vai entrar aqui. Mas o povo quer dizer, E aí, eu não sabia que a gente fosse um pouco mais. A gente perguntou às vezes que ela não era tão glorioso. A gente já sabe que não habia que era muito? Quem sentia muito assim? Porque o time hoje eu estou falando, Eu amo. Isso não é mesmo. Você não sabe. Você não sabe que você não está com。 Mas você acredita que vai voltar, e você vai se romper. E você vai se reality, eu não acredito nisso, mas nunca ainda não pode fazer isso aí. Mas se não tolhe. Mas você não tem que aprender em cada vez. O que é isso? O nos dizemos O O O Oscar Fashion Shop O O O Oscar Fashion Shop Fui para eu fazer esse vídeo. O mesmo por aí? E aí? Bem, é uma coisa que eu quero fazer com essa Marcinha do que é esse Sindicato de Campos Layumi. Não, eu quero falar com isso. Sim. Eu quero falar com isso que é muito importante. Eu agradeço. Sim, muito para ele. Então, eu quero falar com isso que estou falando de uma cidade aqui, mas eu vou ter que fazer isso. . . . . . . Você conhece vocês? Nós usamos essa grande aliança. Nos começamos a estudar com , o meu março são sempre tão saudáveis. O quão nósвamos... Conheço Nesse nºo. Começa. mundo tem de 팔� 몰라veço. Não dá para você dizer isso, Isso é bom. É não há uma pergunta que eu sei. Não há uma pergunta que você sabe. Você sabe que você sabe. A gente falou que você quer, Mary Sand, se você quer, que você quer que você tenha conhecido dizendo que pode ser o bem. Que você quer que você tenha conhecido sua mãe? O que você quer que você tenha sua mãe? E a Kupulhu, a gente vai BRK A TADUARIA, então a gente vai estar bem A gente vai fazer isso, quem não vai ter ori a búho mesmo Sim, então A gente vai ter descrevações de quem está a Jesus Sim, então a gente vai em casa de Deus Sim 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 Então, vocês singersam a BTV Ou seja, vocês sejam de BTV Ou seja, vocês viram? Ou seja, vocês viram? Sim A gente não vai poder fazer o BTV no mundo. Eles vão ter que fazer esse trabalho. Eles vão ter que fazer um trabalho. Cosas são as televisivas. A gente não pode fazer o YouTube, mas não é uma coisa que compartilha. Eles não vão ter que fazer isso. Mas eles não vão ter que fazer isso. Eles não vão ter que fazer isso. Eles não vão ter que fazer isso. Boa tarde, a gente vai ver, eu vou ver. Eu vou ver com o mundo. Eu vou ver com o mundo. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Boa tarde. E se você gostou do que você gostou, você vai ver com o que você gostou? A YouTube é a Emery. Você vai ver. Você vai ver. E aí, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.